Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Num ato desumano e cruel contra um ser inocente, Fauter Mamani, funcionário do veterinário Dr. Vize, em São João de Lorigancho, enfrenta agora uma grave queixa por abuso de animais. A vítima desse abuso é um pequeno jenauzer que veio a um estabelecimento para um simples banho medicamentoso. Pamela Vasques, dona do cachorro, compareceu à delegacia de Santa Elizabeth para prestar queixa contra este indivíduo. O abuso ficou evidente quando Pamela revisou as gravações de segurança do local após perceber o desaparecimento do shampoo de seu animal de estimação. A filmagem revelou uma cena comovente em que Fauter Mamani bateu repetidamente no cachorro indefeso. Quando Pamela exigiu ver mais partes do vídeo, encontrou resistência da recepcionista do Dr. Vize, que algou não ter autorização para exibir mais gravações. Além disso, o próprio Arcoído recusou-se a prestar declarações à imprensa e à polícia sobre as suas ações. A indignação foi tanta que um grupo de defensores dos direitos dos animais juntou-se a Pamela para protestar em frente ao veterinário. Horas depois, a empresa divulgou um comunicado informando que havia afastado o acusado de sua equipe e tentava se exonerar de responsabilidade, afirmando que ele era um novo membro e que nunca havia recebido reclamações de abuso de animais em seus 13 anos de trabalho. Experiência. Porém, Pamela alega que a veterinária indefriu sua denúncia e mentiu a respeito, pois afirma que o acusado ainda trabalha no local. Embora seu animal de estimação esteja fisicamente bem, os Nauzerudia sofreu um impacto emocional significativo desde o incidente, mostrando sinais de medo, ansiedade e vômitos. Em suma, este caso é um lembrete alarmante da importância de defender os animais e garantir que aqueles que cometem atos de crueldade contra eles enfrentem as consequências apropriadas. A bravura de Pamela e o apoio dos defensores dos direitos dos animais são exemplos da determinação necessária para proteger as criaturas mais vulneráveis da nossa sociedade. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.